Bom dia, chuazeiros! Mais um dia começando, dia de jogo, do jogo, do jogo, do jogo, do jogo das estrelas. Estamos aqui agora preparando as camisetas para a venda, são muitas camisetas, muitos pedidos. Quantos pedidos, Gabi? Milhões. Milhões, olha pra câmera aí. Milhões. Bom dia, estamos todos vivos hoje. Quase todos. Quase todos. Sabe quem está aqui na nossa presença hoje? Lustre. Marilene. Ele. Somos todos Marilenes. Eu não estou muito vivo não. Sempre, a gente sempre está muito vivo. Estamos vivos, hoje tem 3x3, hoje tem jogo das estrelas, tem jogo das celebridades. Não percam esse vídeo, porque esse vídeo vai ser muito mais legal que todos os outros vídeos, porque é vídeo, sempre que a gente solta um, um é muito melhor que o anterior. Agora é um momento muito importante, é o momento da entrega da camisa oficial do nosso 3x3 para ele. Jones, Jones, recebeu sua camiseta agora do 3x3, vai ser desafiado. Aí, Marilene campeão, hein? Marilene não. Os times são, Marilene, Joselito e Brasa, contra o poderosíssimo Ninja, Chiquitito Bruno e Fred do Desimpedidos. Marilene, Joselito e Brasa, contra o poderosíssimo Ninja, contra o poderosíssimo Ninja. Marilene, por favor, Marilene, por favor, Marilene. Mostra a camiseta maravilhosa. Olha aí, Marilene. Vocês sabem, eu sou o Chuisito Mor, hein? É! Ninguém tira esse título meu, hein? Ele tem duas camisetas do Chuis! Estamos todos vivos, Marilene acabou de conhecer o Corote. Bem vindo, Corote. Cheirou? Pra quem não sabe, Corote era o apelido do meu pai. Puta, seu pai então. Mito, Mito Marilene. Marilene Sr. Porque veneno de cobra se cura com veneno de cobra. Nossa Senhora. Amigo, vai na boca aí. Toma na tampa, na tampinha. Não fiz nem um desadinho pra tomar um Corote. Não perdi nem uma bosta ainda. Dá pra baixo. Nossa, as caretas são reais. Você tomou nada. Você tá entendendo que você tomou nada? Eu sei. E a gente toma um troço desse tamanho? Vai esquentar agora. Calma, calma. A gente não. A gente não tomou nada. Você não tomou nada. Eu fui o primeiro a tomar. Agora tá bom. Eu fiz um programa. Você fez um programa sozinha tomando isso aí? Não fiz porque eu quis. Ninguém te obrigou. Ninguém fez uma semana pra mim? Ei, não. Ei, não. Ei, não. Ei, não. Ei, não. Nessa merda. Eu não fiz. Eu fiz. Sabe por quê que eu fiz? Por respeito aos chuazeiros. Por respeito à aposta. Não, daqui. Não costa, não é câmera. Carol. Olá, Marilene. Olha aqui. Olha aqui no quarto. Carol. Ei. Fé. Certo. 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 Estamos, desde ontem, tentando subir o vídeo. E desde as nove que ele fica no nove... 99! 99? Meu Deus! Chuvazitas dão... Dão saber. Dão saber. Dão saber. Dão saber. Gente, tô com problema. Não conseguimos levantar o nosso apresentador. Sem chance. Vamos lá. Tá suando, meu. Ninja. Douglas. Você prometeu dez horas pra mim. Que horas são? São onze e dez. Então vocês falharam. Não. Você falhou. Não. Eu tô aqui. Eu tô aqui dentro. Dez, onze, doze, doze. Viadinho. 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 E aí, Gui? Peraí que a gente vai entrar. Deixa com a galera lá do marido. Pra não chuar, caramba. Manda aí. Um momentinho da atendida pra vocês. Para a entrega do uniforme. Para o chasseiro. Nooo! Nooo! Com uma salva. Com uma salva de ganho. Com o uniforme. A mulher com 79. O time areja é o time campeão hoje do desafio 34. Puta! Você joga no melhor time! Ah, moleque. Eu sou a mulher. Valeu, valeu. Yes! Uh! Querem te lavar, mulher? Fala pra eles, caramba! Vai chuar, caramba! Jogelito Madafuck é nosso! E hoje nós vamos dar muito capa de otário! Como arregaçar e tapa na cara de minha brincadeira hoje. Ninja, nós temos aqui um presente pro nosso amigo. Que amigo? Um presente no 3x3. Nosso amigo não. É seu amigo. Que moral aqui. Ele não me representa. Não te representa. Olha, falando em otário. Aqui, olha. Você sabia? Fredão, agora é sério, mano. Satisfação enorme. Obrigado por fazer parte. Sabia que o Fredão tá no nosso time do 3x3. A gente vai jogar daqui a pouco. É nós três. É nós três. Ah, eu só tava aqui. Sai! Sai! Tão presença que tem trono. Os caras não conhecem a gente jogando. Eu vou cantar uma música pra eles. Quanto tempo a gente treina junto já? Vim de sainha. Eu vou pro baile procurar o meu negão. Cachorona mesmo. Treinamos juntos há 18 anos. 18 anos treinando juntos. É muito tempo. Fala aí. Fala aí, Fred. Fala aí, Fred. Fala aí, Fred. Fala aí. Por favor, ilumina. A gente derruba um piu-piu. Porque agora chegou um outro piu-piu. Fábio Braza é uma honra ter você no canal. Chua, Edmao. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado aí. E olha. Olha lá. Braza, qual o meu número? 20? 20, né? 10 centímetros de nariz. É isso. O Papa Helio. Esse vinte é porque quando eu era moleque eu ia muito no vintinho Você ia no vintinho? Eu ia muito no vintinho É o número da sorte Era um apelido Como você não fica sem bolas? Meu Deus, estamos aqui Olha só, vamos começar o 3x3 Fábio Brasa, Marilene Joselito, alguém batendo na porta O otário do ninja, vamos ver o que é É o Mauro Falando em otário Falando em otário, chega o principal É uma samba de palma com esse trouxa Caras e senhores Dá uma olhada nesse atleta aqui Levanta Não, eu quero filmar esse atleta assim Não, senão tá pegando aqui Filma esse trouxa Filma esse trouxa Hoje vai ser eu Meu chapa contra você 3x3 vai te dar Uma carpanada na sua bochecha Vamos chegar aqui No ginásio Estamos aqui no ginásio Vamos agora pro jogo Que beijas e pedidos Todo mundo aqui Vamos que vamos Estamos aqui Vai começar a bagunça Do chuá, meu irmão Ó Vai ser show, hein A bagunça vai começar Vários otários aqui ó Olha que um aqui ó Esse é o teu melhor arremesso Esse é o teu melhor arremesso Caraca, você viu? Caraca, foi na hora Olha aí O prédio já no alongamento aqui Alongando o fígado Pra comemoração Olha que fácil Faz um desse Pedalou Pedalou É nóis Na bagunça Olha ele aí, moleque Isso aí, meu nome É nóis Pega a bola aqui ó Dá uma aqui Já mete aqui Já não fez com o som Aí você joga lá Aí esse otário Tem um gandula pra pegar a bola Que é o otário master Aqui é o melhor Aqui é a minha área Tchau, gente Só pra tu ficar esperto Valeu Eu vi Vai passar 5 minutinhos Se alongando aqui ó Churraseiros Que honra Olha quem tá aqui Mais churraseiros Seus churraseiros Qual é o melhor canal de basquete do mundo? Não, eu não senti emoção Porra, eu não senti emoção Tem que falar com mais vontade Qual é o melhor canal de basquete do mundo? Chuar É isso mesmo E quem é o melhor jogador do basquete? Eu Eu Não É o Chiquitito Curry Vocês não facham Vocês tem que aprender que o Chiquitito é um cara muito periculoso Ontem ele arrebentou Desistiram o que ele fez ontem? Nossa, ele jogou muito É isso aí galera Basquete é isso aqui ó Toda essa galera tá inscrita no... Tá inscrito? Tá inscrito? Se não ia chamar o ninja Se não ia chamar o ninja pra trocar uma ideia pra vocês Se não tivesse inscrito, tá tudo inscrito então Então é isso aí galera Estamos aqui direto do Ginado de Mogi Daqui a pouquinho o Jogo das Estrelas 3x3 do Chuar Jogo das Celebridades E os Chuazeiros aqui É ou não é? É É É Começar o... Sempre 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 Guilherme Giovanoni Estamos nos preparando pra esse jogo de alto nível aqui Eu acho que é mais de uma convenção de otários né? Porque olha que o líder... Vai começar pro maior que tá falando agora Mano, os caras tão achando que eu sou azarão no futebol esvadeiro Vai ser o... Segura o maior x-team Tem certeza disso Tem certeza disso Tem certeza disso Tem certeza disso R 이� fouta Eidga Tem certeza disso Tem certeza disso Gente, é esse 경험 É detailed Até a próxima Tchau Vej 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 Pra não chuar! Chuar! Nossa senhora! Tem um camão coratti no meio da casa! Vamos fazer um capa cirrose de basquete! Nossa, mano, está quente! Porra mais! Porra mais! Porra mais! Nós temos muito saídão, velho! Todo mundo voa pra lá! Só um minuto que eu já venho! Olha ele, bonita Hans! Estamos prontos! Cê tá preparado? Vamos lá! Vamos nessa! Joselito! Vamos lá pra cês tá ao vivo pra não chuar! Vamos lá pra cês tá ao vivo pra não chuar! Vamos lá pra cês tá ao vivo pra não chuar! Tamo junto é noé! Caraca! Se inscreve no canal hein mano! Isso mesmo! Tão muito caralho de todo mundo! Tão muito moçã! Cê era meu caralho! Tão muito caralho! Muito bom! Eu vou aquecer! Agora é minha vez de rap, né? Tô com isso aí! Agora vem cá! Tão muito beijo pra não chuar! Nossa, a única mulher dessa parada aqui é... A única que faz o que eu vou representar na mulherada toda! A única não! O Douglas acabou de tomar o nabo da Hortência! Olha a minha treinadora! Melhor treinador da história! Bailando! Música 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 Onde vivem? Onde vivem? São muitas celebridades a perdoar nessas situações. Onde vivem? Onde vivem? Seleção oficial. Uma vez no ano. Espero que esse dia seja muito importante. Seleção oficial. Forte, representante! Vai ser um deputado, Jorge. Estrelas, preços, paixões, trocas do Futebol. Um papo de basquetbol. O canal é da hora! Eu já acompanho. É divertido por caramba. Tem informação de conteúdo do basquetbol brasileiro.. Eu só cresço, mas eu sou convidado a ação. Eu sou convidado, depois dessa propaganda eu vou ter que te pagar uma cachaca. Barra, sacamento, vai jogar foda agora isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. É louquinha que é um proxa mostrando, hein? Sempre é um otário mostrando. Eu vou te entrevistar um otário. Ah, rapaziada! Seve o canal Chihuah. Estou aqui com os apresentadores mais lindos da produção brasileira. O que é isso? Esse cara é muito uma da frota, Thiagão. O que você tem a dizer com esse basquetebol ninja? Que a gente ainda tem que entender. Não, claro. Estou aqui para me perguntar. Thiago, sua nota é de 0 a 10. Eu falei sim, mas eu vou correr. Mas aí, nesses juts, peço pra mim. O que é mais legal é que a gente está morrendo. A gente está morrendo com o nosso parceiro. Nossa! Meus irmãos! Como fala bonito esse cara! Meus irmãos! Meus irmãos! Meus irmãos! A gente só assina. Se eu morro, nunca preenchei você. Eu sou adotado. A gente está querendo meu cartelho. Ah, com todo respeito. Vocês me dão dojo. Ah, nós quase morremos. Vou ganhar. Ah, meu Deus! Chama uma ambulância. Cadê a ambulância? Um ninja! Nossa, só tem celebridade! Ivan! Você está ao vivo no canal Chua! Você é um traíra! Você jogou no time errado! Não! Seu sem vergonha! Você quer interagir no time Ivan Moretti! Você não quis me contratar! Você teve a oportunidade de me fazer o palato! Não tive a oportunidade! Duas pequenas de seduzinho! O que eu vou pagar hoje à noite? Quando que vem você joga meu tio? Tá fechado então! Ivan! Canal Chua! É muito ninja! Jogo das Estrelas! George Michael Kermann! Você tem negócio! George Michael! Que bebida! Agora não tem mais volta! Você é o maior de encontros, cara! Chua falando aí pra todo mundo no Brasil inteiro agora vai acabar pegando esse apelido! Vai pegar! É o que tu sempre quis! Fales e senhores! Eu estou aqui com o candidato a campeão de enterrada! Eu apostei tanto em você! Contra limpa! Por que? Porque eu tenho meu sublinho jogando! Tiro velho! Eu cuido dos meus novinhos! Eu aposto nelas! E ele é sensacional! Mas você tem algum lugar dado a isso no Brasil? Esses perninhos velhos que pulam no cacete! Prende na sua cabeça! Pior que nada! Esse moleque voa! Mogi! Tá pronto? Tá curtindo o Jogo das Estrelas? Sim, curtindo sim! Você tá querendo trabalhar bastante pra você estar naquele jogo ali? Sim! O que você acha? O que você acha? Tem que estar, né? Tem que estar, né? E aí, brother! Eu te desejo em campeonato de enterrada, Mogi! Vem se ganhar! Vamos gastar! Você que tá acostumado a dar de enterrada aqui e ver esses irmãos que eles conseguirem! É da hora! 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 Eu te desejo em campeonato de terrasse! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! O que você está indo no coro? Você está retindo! Eu só sei retindo! Eu sei retindo! Sim, eles falaram que você tinha jogado. Eu vi ele também. Nós jogávamos, nós já jogávamos a defesa. Sim, nós já jogávamos. A defesa é nova agora. É a nossa ofensa. Vou fazer uma reportagem voluntária agora. Olha esse garoto aqui. É o Magic. É o Hypers mesmo. É, take it off. Olha o Hypers. O Hypers é o Hypers. O Hypers é o Hypers. Ele jogou no clima. Ele jogou no clima. Ele jogou no clima. Ele jogou no clima. Tá curtindo o vento no clima. Eu nunca tinha assistido o baquete profissional. Pessoalmente. Eu achei no animal. Quando você está no Jogo das Estrelas, você pode ouvir o clima. 7, 8 anos. Eu encontrei o maior de todos. Meu garoto, o Gersinho. 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 Eu tenho simidade. E um Ger TV. É! Mais um segundo. Mas eu já Protection. Que senti! Que senti! Que senti! Vem! Vai! Vai! A camisa do Chua dá muita sorte! Ele usou a camisa do Chua e ganhou o Nebola da Spaulde. Cadê seu prêmio? Aqui, ó. Ganhou. Agora, a partir de hoje, essa camisa é muito sortuda. Se usar ela, você não erra um arremesso. Caramba, parabéns. Qual é o seu nome? Luiz. Luiz Chuazeiro. Valeu. Senhoras e senhores, eu tive o prazer aqui jogar com esse cara. Ele é um cara bonito, meu. Que cara sensacional. Cara, você que é meu amigo, já tá. Olha aí, ó. Olha, você é um amigasinho, que é beleza, você é perfeito. Aqui, vocês escolhem. Tô caído, né? Tá. Tô caído, tá caído, cara. Gostei de ver o que você tá jogando com a crise. Tem que matar esses caras. Tem que matar esses caras. Deixa aqui o meu ganhado. É isso. Bebeu Brasil. Ali eu gostei. Bebeu Brasil. Você tá entendendo? Agora eu gostei. Essa peça brasileira gigante, né? Todos meus amigos estão aqui. Então vai poder fazer pra mim, pra esquecer o ponto da minha lesão. Pra ser. Pra ser jogado com o basquete. Não, 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 não. Esse dovinho fofinho. Tá difícil. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Vocês estão muito emocionados. Vocês estão me jantando aqui. Nossa, tá chave, hein? Olha aí o socarinho na frente. Olha aqui, olha quem tá te encarando aqui. Pessoal, não soca aqui cheio. Eu, eu. Olha lá. Olha lá, olha o caralho. Deixa o pé. Desgraçado. Olha lá. É. Ah. Fala pra ele. É. Ele vira dar um sono. É. 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 Fala aí, falando em Oh My Life, beleza? Você chamou pra dançar pra ele ali dentro de fora desse final? Sim, ele fez! Obrigado! Meu lindo! Manda um oi pro galera! Gostou do evento? Você gostou do jogo? Esse cara aqui é o seu pai! Tá acabando aqui o dia e olha só como estamos! Ah, Gabi, salve! A Gabi, salve! Aê! Aê! Passaram, teve tudo! Hoje teve 3x3! Tive o jogo das estrelas! Pode seguir reto, Roberto, que eu sou co-piloto! Teve o jogo das celebridades, teve o jogo das estrelas, teve o desafio do Fred, a gente gravou tudo e a gente tá vivo! O Jones também fez uma maratona também das coisas dele! Só pra constar! Próximo à direita, meu time do 3x3! Só pra lembrar do seu! Só pra lembrar! Acabou, é isso aí! Se inscrevam no nosso canal!